Oi rapaziada Diego aqui jogador de Xbox e caçador de conquistas hoje estamos aqui com mais um fez meu jeito aí hoje estamos com o novo jogo da rata-laika não né um jogo antigo da rata laika mas lançaram um bundle que vem o Red Bull ele vem ele vem esses três joguinhos aqui ó é um bando é o advento horror Bando que vem o Red Bull o my big sister e o just ignore them certo hoje vamos falar do Red Bull jogo em 40 minutos tá precisa de guia já para eu deixar claro para vocês precisa de guia vou deixar o guia do malar aqui tá eu usei o guia do malar aqui para fazer um G saudades malar aqui não bota fazer guias tá vamos passar pelas conquistinhas aqui são 37 conquistas cara tem que fazer vários finais tá fazer o final ruim final bom final coisinha assim mas você não precisa terminar várias vezes tá só vai ter que terminar o jogo uma vez tá mas vai ter conquistas aqui que praticamente a maioria muita gente desbloqueou tá sem por cento então é coisas que vai vir automaticamente só jogar que algumas algumas são específicas você vai precisar fazer algumas coisas específicas tá e quando você terminar o jogo tem uns bons bons saves para você fazer depois é só você dar um loading e fazer uma coisinha diferente tá vou deixar o guia do malar aqui na descrição e vou mostrar um pouquinho do jogo para vocês aqui para vocês verem como é que é ele carregar né ó essa aqui é a menininha que você controla eu não lembro o que que tem que fazer tá mas tem que que fazer alguma coisinha eu não lembro eu não lembro sinceramente eu não lembro você vai controlar essa menininha aqui não tem muita coisa a fazer ela save mochila umas coisas que você carregar para usar tá e ele é bem tranquilo e de boa na lagoa até pelo buraquinho e aí você vai fazendo milg pega na mão do malar aqui aqui uma lá que tem uma lá que tem um guia leva 45 minutos para usar do dia aos pouquinhos assim você vai lá então não de uma hora fazer eu levei uma horinha para fazer tá mas o jogo é bem tranquilo é bem de boa não tem segredo nenhum não deixa eu achar o buraco aqui de volta e tá difícil para achar o buraco aqui achei essa a gente tem nessa chegou a certa idade eu fico com dificuldade baixar o buraco mas acha bem de boa bem tranquilo tá bom E aí a gente vai achar acho um caminho de casa beleza eu quero fazer novos amigos ali não quis ser meu amigo eu não lembro mas eu não lembro o que tem que fazer eu fiz no milg faz tempo tá como a produtora mandou o código agora que um bando o bando o bando sai muito mais barato tá tem que comprar um jogo separado fica a dica você quer o bando você vai fazer três no jeito tranquilo os outros jogos também vai ser fácil vou largar o fiz mil jeito aí deles daqui a pouco também a gente sai amanhã ou depois tá uma gosta de falar esse aqui pelo amor de Deus chega de fato eu falava e aí eu apertei de novo e agora aí de novo vim de boa na lagoa então pega na mão do malarque faz um vídeo de boa aí e já era abraço E aí